Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Mais uma videoaula iniciando aqui no canal, sejam todos muito bem vindos, mais uma videoaula aí fazendo entradas, explicando o motivo de cada uma delas com perfeição para que você possa de fato aprender tudo, absolutamente tudo sobre esse operacional que é a lógica do preço pessoal. Para mim aí é o operacional mais assertivo que existe dentro das opções binárias, eu vou fazer aqui as minhas marcações, atendendo a muitos pedidos aí no meu privado e nos comentários dos vídeos. Fazendo mais um vídeo aqui com as devidas marcações e explicações sobre o motivo das minhas entradas. Porém, como eu estou fazendo a entrada com um preço um pouco elevado, eu vou fazer uma entradinha só, procurar aqui uma oportunidade de fazer apenas uma entrada, já nasceu com gap aqui, olha só. Já nasceu com gap, para mim já não serve, né? Então é isso, eu vou fazer as minhas marcações e assim que aparecer uma oportunidade, eu vou fazer uma única entrada aqui, vou explicar o motivo da entrada com as marcações, né? E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, se você já é inscrito, deixa seu like para fortalecer o canal, deixa seu like, vai ser muito importante para o crescimento do canal, porque o YouTube vai reconhecer esse conteúdo como um conteúdo relevante para você e para quem estiver assistindo aí os nossos vídeos, tá? Não só esse vídeo, mas os nossos vídeos em geral aqui no canal, perfeito? Então o seu like é sempre muito bem-vindo, sempre muito importante. Essa vela está chegando em uma região interessante ali, pessoal. Realmente, ó, tocou a 1, era para eu ter pegado, hein, pessoal? Vai ser a única entrada que eu vou pegar aqui mesmo, porque essa vela vai descer. Ela tem que descer, pessoal. Tem que descer, daqui a pouco eu vou explicar para vocês aí, olha só, nós temos uma região de defesa ali atrás. Onde o pavio travou aqui na frente, me possibilitando de pegar essa entrada aí, tá, gente? Olha só, pessoal, eu tenho um recadinho para vocês aí. Quem ainda não foi lá no nosso Instagram, né, não seguiu ainda o nosso Instagram, está perdendo tempo, tá? Está perdendo tempo porque lá no nosso Instagram nós temos todos os setups que eu utilizo aqui na lógica do preço, tá ok? Então dá uma chegada lá e verifica para vocês entenderem melhor todos os setups da lógica do preço através das fotos autoexplicativas que eu tenho lá no meu Instagram, tá ok? O link do Instagram está na descrição desse vídeo, como também o link do nosso Telegram, é o grupo gratuito do Telegram, tá certo? Lá você vai aprender muita coisa com quem já está lá também, perfeito? O link do grupo do Telegram também está na descrição do vídeo, pessoal. Vamos lá, olha só. Aqui nessa região nós temos várias defesas para retração, para reversão, aqui nessa região, tá? Nós temos várias defesas aqui, tá ok? Nós temos comando de baixa, temos taxa dividida. E aqui, especificamente nessa defesa aqui, nós temos um pavio travado aqui nessa região, o que me possibilitou de pegar uma retração ali na frente, né? Olha só, esta vela aqui, olha, ela nasceu com gap, foi um perigo? Foi, mas ela finalizou aqui sem pavio, perfeito? Nasceu com gap e finalizou sem pavio nesta região aqui de travamento. Então, eu esperei essa vela subir, eu ia pegar a minha entrada lá em cima, só que não deu tempo, né? Eu ia pegar a minha entrada aqui nessa região, tá? Mas não deu tempo, acabei pegando lá embaixo e travou esta região aqui de pavio, tá? Com a minha defesa lá atrás, olha só. Essa defesa aqui. Se travou o pavio com a defesa, toda essa região aqui, gente, é defesa. E são defesas importantes que quem está no treinamento já está entendendo tudo o que eu estou fazendo aqui, tá ok? Então, foi uma vitória importante aí, beleza? Uma vitória importante. Vou fazer só essa entrada aqui mesmo, porque senão vai ficar um vídeo muito maçante, muito grande, tá ok? E a intenção era realmente fazer somente uma entrada, tá certo? Entradinha Snipe aí, tá pessoal? Se você quer um 2023 diferente e se aprofundar mais nesse operacional, me chame no link que está na descrição desse vídeo e tenha um 2023 diferente. O link é o do WhatsApp, tá gente? Me chama aí no link do WhatsApp, que eu tenho aí alguns modelos de mentorias e certamente um deles vai atender você para que você tenha um 2023 bem diferente, tá ok? Galera, mentoria em grupo começando dia 6 de fevereiro, tá certo? Interessados, me chama no WhatsApp, no link da descrição desse vídeo aí, tá? Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!